Equipamentos eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. Eles possuem muitas substâncias tóxicas, prejudiciais ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos. Pensando nisso, a UFSM disponibilizou pontos de entrega voluntária de lixo eletrônico no campus de Santa Maria, para dar um destino adequado aos resíduos. É em coletores como este aqui, disponíveis nos prédios 17 e 18 da UFSM, que as pessoas podem depositar celulares, CPUs, monitores, computadores, televisores e outros resíduos eletrônicos. Os pontos de coleta foram instalados em fevereiro de 2015 na UFSM. A ação é uma iniciativa da Comissão de Planejamento Ambiental da Universidade. É uma coleta visando não resíduo gerado dentro da universidade, porque é um material que é não patrimoniado. Então, disponibilizar esse serviço à comunidade, tanto à sua comunidade interna quanto externa, para evitar que esse tipo de material, os resíduos eletroeletrônicos, eles sejam descartados de maneira inadequada. E trazendo uma série de problemas ao meio ambiente, à saúde das pessoas, dos seres vivos, de uma maneira geral. Só na UFSM, 100 quilos de materiais eletrônicos são coletados por mês. Mas para onde vai todo esse lixo? Pois é. Ele percorre diversas empresas até ser reciclado. Cada uma responsável por um processo. Quem recolhe esse material é a Quimia Soluções Ambientais. Ela possui 18 pontos de entrega em Santa Maria e região. A gente observou uma necessidade de que seja dado um tratamento mais adequado para esse tipo de resíduo. E isso não era feito de maneira eficiente em Santa Maria. A partir disso, a Quimia, junto com um parceiro, começou a trabalhar em cima de desenvolver esses pontos de coleta. E esse resíduo coletado ser encaminhado, então, para buscar uma alternativa mais correta de tratamento. Todo o lixo eletrônico coletado em Santa Maria vem para este container, onde é catalogado. Esse material é recolhido por uma empresa, responsável por fazer o seu desmanche. A Maringá Metais faz a triagem dos produtos. Aqui, os componentes dos eletrônicos são separados para reciclagem. Como o plástico, o vidro e os metais. Aqui, inclusive, sai o ouro dessa placa, esses terminais que são ouro, banhado a ouro, alumínio, sai chumbo, sai níquel. São 17 tipos de metais dessa placa aqui. O desmanche é a última etapa do processo em Santa Maria. Os resíduos são enviados para outras localidades do Brasil, onde retornam à indústria em forma de matéria-prima para a confecção de novos produtos. Quando esse material esgota a sua vida útil, ou ele queima, ou ele ficou obsoleto, ele tem que ser trocado. Muitos desses materiais, principalmente os metais, os plásticos, eles podem ser reaproveitados. Eles não foram esgotados. Agora você sabe o que fazer com aquele seu computador velho que só ocupa espaço em casa. Leve até um ponto de entrega da UFSM. Em vez de virar lixo, ele pode se transformar em um novo aparelho.